Banda, a louva Já pode trocar o nome do meu contato pra diz que prazer Ele não acha o ponto G, não faz você gemer O que mais ele tem que errar pra você perceber Que só eu sei fazer, só eu sei fazer Só eu sei fazer, só eu sei fazer Ele não acha o ponto G, não faz você gemer O que mais ele tem que errar pra você perceber Que só eu sei fazer, só eu sei fazer Só eu sei fazer, só eu sei fazer Banda, a louva DJ Bruno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades O que mais era de falar essa história é você Que tá do lado dele querendo me ver Já pode trocar o nome do meu contato pra diz que prazer Ele não acha o ponto G, não faz você gemer O que mais ele tem que errar pra você perceber Que só eu sei fazer, só eu sei fazer Só eu sei fazer, só eu sei fazer Ele não acha o ponto G, não faz você gemer O que mais ele tem que errar pra você perceber Que só eu sei fazer, só eu sei fazer Só eu sei fazer, só eu sei fazer Toma iniciativa e se desistir Tá com ele ou comigo Tchau 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 Amém